Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai desenhar três fases da metamorfose da borboleta, tá bom? Então vamos lá? Vamos! Vou começar fazendo a lagarta, tá bom? Então, vou fazer a lagarta... Eu já tinha feito, eu tinha começado a gravar, eu esqueci de apertar pra gravar, olha só. Eu tive que apagar e fazer de novo. Pelo menos tá a marca já. Vou começar a fazer a barriguinha dela, tá? Os círculos. Essa parte que tá mais atrás dela, tipo, o círculo é mais embaixo, é como se tivesse virado, sabe? Daí vou começar a fazer as patinhas dela. A lagarta, ela passa de... A borboleta, a gente vira borboleta, né? Esqueci de falar, a gente tá fazendo as fases da metamorfose da borboleta, né? Então a primeira fase é lagarta, que ela passa até oito meses como lagarta, né? Agora vou fazer os olhos dela. Fazer a boca e os olhos dela. Fazendo os olhos dela. Agora a antena. E agora vocês vão ver como que ficou a lagarta. Há uma curiosidade, é que a cor da lagarta, ela não vai determinar necessariamente a cor da borboleta. Essa natureza e mostrar pra gente. E agora eu vou começar a fazer a segunda fase da borboleta, que é o casulo. Então eu vou fazer um galho, pra onde ela vai ficar pendurada, o casulo, né? Então o casulo, ele é meio arredondadinho, né? Meio... Também não tem uma curvatura perfeita, né? Deu uma ajeitadinha que ficou. Eu quero, em cima mais oval e embaixo um pouco mais fino. Agora eu vou acrescentar os detalhes. Então, dentro desse casulo, é a segunda fase da borboleta. Ela passa até três semanas, algumas borboletas, dependendo. Passam até três semanas dentro de um casulo desse, até finalmente serem a borboleta, né? E assim mais ou menos ficou o nosso casulo, ó. Agora eu vou começar a fazer a borboleta. Eu deixei um lado maior, pra dar essa sensação de profundidade, tá? E o outro eu deixei menor, tipo, como se ela estivesse mais perto da outra asa, né? Como se ela estivesse meio em pé a outra asa. Então, por isso que ela está menor, essa outra. Que aí eu vou botar as patinhas do lado. Aí vai parecer que ela está em pé, entendeu? E apoiada. Agora eu vou fazer os detalhes da asa. Dividir a asa, né? Tem várias partes. Que aí depois a gente vai pintar essas partes. E bem colorida aí. Então, como eu falei, tipo, a cor da borboleta não é determinada pela cor da cigarra. Por exemplo, se a cigarra for verde, a cor da borboleta pode ser laranja, amarela. Então depende muito, assim, sabe? Agora eu vou aplicar outros detalhes ainda na mesma asa, só que na parte de baixo da asa. Não precisa ser totalmente igual também, tá, gente? Você pode fazer, sei lá, o seu desenho de asa de borboleta, usar a sua cor. Então, cada um faz o seu, né? O que sente vontade de fazer. Agora eu vou apresentar outros detalhes, né? Então, esse pontinho aí também ele é opcional. É, se você quiser, né? Vou dar uns pontinhos aí. Agora vamos para a melhor parte do desenho, a pintura. A gente fez todos os esboços. Vamos pintar agora. Eu comecei a fazer esses pontinhos laranja. Agora eu vou cobrir com preto. Então, a parte da barriga de dentro, de verde. Aí eu usei essa combinação verde, preto e vermelho. Vermelho, não laranja. E o verde escuro na pata. Agora eu vou pintar, não tem ideia de laranja também. O rosto. Agora eu vou começar a pintar o casulo. Tons de verde, amarelo, azul. Tudo isso vai... Tudo isso vai... Tons de verde, amarelo, azul. Agora que eu já estou acrescentando os detalhes. E vão pintando. Agora eu vou começar a pintar a borboleta. Então, tons de laranja, amarelo. É os que eu vou usar para pintar. Deixar assim. A ponta mais laranja. Depois vai descendo para o amarelo. Fazer isso em todas as asas dela. Todas as as partes da asa dela. Fazer isso em todas as a sua cor. Fazer isso em todas as aspas. Não, tem uma parede mais laranja. Fazer isso na prollas. Olha lá. F Rockefeller. Fazer isso em todas as aspas. Ó, então ficou assim mais ou menos, gravita o outro lado e a parte de dentro dela e as anteninhas também. E aí está a nossa borboleta, as três fases, né? Espero que você tenha gostado. Divertido fazer. E pintei ao redor de azul, tá? Então assim ficou a nossa borboleta. Vou lançar um desafio para vocês. A gente vai tentar fazer uma borboleta 3D. Como que seria isso, professor? Vocês vão assistir o vídeo que eu vou enviar. Colocar na descrição desse vídeo aqui. E seguir o doutorial do professor, tá bom? E aí a gente vai fazer uma borboleta 3D. Beijo.